O estudante do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campos Caxias, tem até este sábado, dia 29, para solicitar, através de formulário eletrônico, um kit de alimentação com gêneros oriundos da agricultura familiar, adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. A ação é fundamentada na Lei 13.987 e faz parte do Plano de Contingência para o Enfrentamento ao Novo Coronavírus. Onde todos os nossos alunos da educação básica, do ensino médio, eles têm o direito a essa alimentação. Como estamos em tempos de pandemia, todos estão em casa, mesmo assim, nós garantimos a aquisição desse aluno, do alimento para o aluno. Então, o aluno do IFMA, regularmente matriculado, que estão com matrículas ativas, podem acessar o site do IFMA e se inscrever lá no SWAP. Os alunos já estão acostumados com essas nomenclaturas, com essa inscrição. Então, o aluno vai lá e se inscreve. Ao todo, 200 estudantes serão beneficiados. Por meio da chamada pública, o campus vai identificar os estudantes para o recebimento do kit de gêneros alimentícios. Estudantes matriculados nos cursos técnicos integrados e subsequente ao ensino médio e na modalidade educação de jovens e adultos podem se inscrever através do formulário eletrônico. Os estudantes beneficiados na chamada de maio e junho também podem participar desta segunda etapa. caberá ao serviço de nutrição da coordenação de assuntos estudantis, selecionar os estudantes e coordenar a distribuição dos kits, compostos por abóbora, alface, acerola, banana, batata doce, feijão, limão, macaxeira, melancia, pimentinha e quiabo. Mas a gente está na segunda leva. Dependendo do nosso orçamento, a gente pode ir para a terceira. Mas a princípio nós temos mais de 200 kits para ser entregue agora nessa seleção que está sendo feita pelo site do IFMA. O estudante será informado por meio de telefone ou e-mail cadastrados no formulário sobre disponibilidade do kit e a data de entrega no campus, ou um local central de fácil acesso. Nós entregaremos na residência dos alunos, até por causa da dificuldade que eles têm, inclusive da zona rural. Então é que os alunos fiquem tranquilos, nós entregará umas que façam as suas inscrições para ter acesso a esse kit.